Movimento Vacina Brasil. A imunização agora ganha força com as vacinas da Fiocruz fabricadas no Brasil. No total serão mais de 100 milhões de doses até julho. Resultado do esforço conjunto do Governo Federal e do Ministério da Saúde. Informe-se sobre a vacinação na sua cidade e continue se cuidando. Lave as mãos com água e sabão, evite aglomerações e ao sair de casa, use máscara. Vamos em frente com a vacinação. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde. Governo Federal. Brasil imunizado.